Qual foi o teu sonho? O teu sonho é dois semanas. Sim. Foi pra minha casa. Sim. E disse, eu vim pregar pra ti. Antes de sentar, foi pra cozinha, pôs-se a orar. Acabou de orar, eu disse, pronto, tá feito. Minha casa tá liberta. Depois sentamos, e o pai começou a pregar sobre amor, perdão e felicidade. Sonhei com arco-íris, água assim, branca. Depois parecia assim, como se tivesse ouro a brilhar na água. Eu vinha, encontrei a mamãe, ela tava assim, assentada, com mais umas minhas três primas, que são lá da aldeia da minha mãe. Eu vi a minha tia, e ela me disse, Solais, tu viste aqui? Eu disse, sim, mamãe, vi. Minha filha ficou muito feliz, abraçou-me. Eu disse, se eu soubesse que a mamãe estivesse aqui, eu não ia vir. Eu não ia vir. Mas ela, quando me viu, pôs-se a chorar e ficou muito feliz. Disse, me abraça. Eu fui logo assim, no peito dela, pra lhe abraçar. E atrás dela, do outro lado, tava a falsa da minha irmã, a Jorgete. E a Jorgete disse, abraça mesmo a mamãe. E a minha irmã tava assim, feliz, de me ver abraçar a minha tia. E essa... Essa que abraçaste, é a tia ou a tua mãe? É a irmã da minha mãe. A irmã da tua mãe? Sim, sim. E a que morreu, quem era? É a minha irmã mais velha. Tua irmã mais velha? Sim, sim. Qual foi o sonho que teve? Eu sonhei que tive um acidente e perdi a memória. E sentei que tava me comunicando com Deus. Isso foi o ano passado. Este sonho me marcou muito. O sonho? Sim. Ok. A irmã não é casada? Ainda não. Não é casada, né? A irmã é casada. O sonho significa... O sonho significa que você vai casar. O sonho significa que você vai casar. Aquele arco-ísque que você viu é uma aliança. E a aliança que você olhou viu o ouro, né? Será uma aliança de ouro. Amém. Significa que você vai casar. Amém. José disse assim, não é a Deus que pertence às interpretações. Me conta o sonho. E eu vou te interpretar. Tiveste um acidente e perdeste a memória. Sim. O sonho é muito claro. Porque na verdade... eu vi que alguém já foi afetado na mente ou na tua família. Agora começaste a esquecer as coisas também. Tu começaste a perder a memória mesmo. Estou a ver espírito de operação. Hã? Quem foi operado? Eu. Foste operado? Sim. Então, esses acidentes... O sonho é claro. Sim. O sonho é claro. Você tem que fazer um jejum de três dias. Com o Salmo 51, e 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 com o Salmo 54, 54, versículo 15, até o versículo 17. E vai ser cancelado. E vai ser cancelado. Não serás mais operado, nem vais ter problemas de falta de memórias. O sonho é teu. O sonho é teu. O seu sonho é resolvido. O sonho significa, em primeiro lugar, que você deve fazer a tua casa um altar do Senhor. Amém. Esse é o primeiro significado do sonho. A tua casa tem que servir a Deus. Tem que ser um lugar de culto. Amém. Ok? Tem que ser um grupo familiar. Amém. Em segundo lugar, tem uma informação. Não deve faltar nos cultos. Em terceiro lugar, perdão, amor, perdão e felicidade. A tua felicidade está agregada a você perdoar aqueles que te magoaram. Amém. Então, o significado desse sonho, está a dizer que Deus vai te libertar só quando tu conseguis perdoar também os outros. Amém. Só quando você conseguir liberar perdão, Deus também vai te perdoar. Amém. Porque isso está afetado na tua vida emocional. A vida emocional você precisa perdoar. Porque tens mágoa contra esse homem. Tens mágoa desse relacionamento passado. Às vezes, quando você está no presente com um relacionamento, você vai buscar aquilo que te fizeram no passado. É verdade. Eu vi você a sonhar e você a dormir, mas estás a falar o nome de alguém. E quando você se lembra, fica muito chateado e muito irado. E isso começou a fazer com que você ficasse nervosa, impaciente. O homem é um desafio contigo, porque ele se sente intimidado. Tipo, você é a rainha lá em casa. Está entendendo? Você quer bater, você quer gritar, você quer mandar. Quem manda aqui sou eu, não é você. É assim mesmo. Amor, perdão, felicidade. Amém. Palmas para Jesus. Aplausos Obrigado.